Fala galera, começando aqui mais um vídeo pro canal, eu nem sei se tá me pegando direito no quadro, mas vambora Bom, primeiramente eu quero avisar que hoje a gente vai gravar num cenário novo, cenário de eletrônica Os vídeos montagem na protoboard vai ser gravado aqui, pelo menos durante uma boa parte do tempo E galera, é o seguinte, hoje a gente vai falar sobre fotoaclopadores ou aclopadores ópticos Eu tenho até me embaralho um pouco pra falar, deixa eu pegar um aclopador óptico aqui Deixa eu pegar aqui certinho, olha o tanto de microcontrolador pra gente usar gente, que vai ter muito vídeo legal no canal Tá, então primeiro eu vou apresentar ele, esse daqui é um aclopador óptico 4N25, tá? Não tá pegando muito bem, agora eu vou mudar o ângulo da câmera Bom, vamos mostrar aqui um pouco do cenário novo Tô usando essa caixinha de som pra alimentar a luz ali em cima Esses adesivos tem um monte aqui, que quando eu era pequeno eu gostava muito dos Minions Daí eu coloquei um monte de adesivo, tá até hoje, tipo, sei, tem uns 6 anos É, então, mas vamos lá, vamos embora Galera, o aclopador óptico funciona basicamente dessa maneira, tá vendo? Bom, eu tenho aqui um caderninho com várias anotações de projetos, tá? E eu tenho um desenho de um aclopador óptico, ó Aclopador óptico, certo? E aqui temos o seguinte esquema, pra não ligar pra minha letra Que é horrível mesmo E deixa eu pegar aqui um lápis Pronto, temos aqui um lápis em mães Aqui é o bom que eu posso gravar em pé, ó Tô aqui gravando em pé com as mães Tudo certinho E é o seguinte, galera Aqui a gente vai ter o quê? Aqui é o aclopador óptico, tá? Esse daqui é o exemplo do 4N25 Tem alguns que só tem 4 pernas, tá? Bom, dentro dele a gente tem uma LED Que emite LED dentro dele Olhando com a bolinha, ó Tá vendo essa bolinha aqui? Num cantinho dele lá, tá? O cantinho aqui do componente físico, certo? O primeiro terminal vai ser o positivo da LED O segundo vai ser o negativo A gente liga um resistorzinho entre uns Como se fosse uma LED normal Pra 5V, pra 5V, 1K Pra 12V, 2K2 Que é um padrão Só que é melhor você procurar no datasheet O resistor correto mesmo Isso aqui é só pra você É só pra você realmente não saber Tô falando meio gago Pesquisem onde está o positivo e negativo da LED E onde estão os terminais da LED Do seu aclopador óptico, tá? O mais comum é aquele de 4 Esse daqui é o 4N25 Que possui 6 Já te adianto que o pino 3 não serve pra nada Certo? Bom, do outro lado O pino 6 é onde vai entrar Pode ser terra Se eu não me engano Acho que também é só terra Que dá pra passar por aqui Quando a gente manda energia aqui Acende essa LED Aqui é um fototransistor Que chaveia tanto pela luz Que essa LED emite Tanto pelo pino 4 Que também é uma base Como se fosse um transistor normal E aqui no pino 5 vai sair Vai sair a energia Que a gente injetou aqui no pino 6 Quando ligada essa LED No caso aqui ó Temos uma LED Um pino positivo pelo resistor Negativo pelo LED Negativo pelo pino 5 Pino 6 o terra E aqui o terra também Com o resistor aqui no pino 2 E o positivo no pino 1 Tá? Bom, então É assim que funciona Uma LED Um fototransistor E um encapsulamento Desta maneira Procure o datasheet Para saber a tensão De trabalho da sua LED Dentro da LED Para procurar a tensão De trabalho Que é da LED Que existe dentro dele Tá? Então agora Vamos montar um circuito Na prática O primeiro circuito Montado ao vivo Aqui no canal Hein galera? Bom, vou pegar aqui O 4N25 Atentando com a bolinha Aqui no canto Que não vai dar pra mostrar Mas tudo bem E vou colocar aqui na placa Deixa eu tentar mostrar Bem mostrado A minha câmera Não tem uma qualidade Muito boa Mas eu acho Que já vai dar pra Já vai dar pra ver Aqui bastante Tá? Desculpa aí Tô Agumando algumas coisas Ah, por que você não grava Com o seu celular É, que é um iPhone 6 Pra quem já viu nos vídeos Meu celular é um iPhone 6 É um iPhone antigo É, bem acessível Porém já é um Já tem uma câmera Muito melhor Que essa câmera aqui Só que ele tem 16 GB Então não dá pra gravar Não dá É muita pouca memória E sem gravar vídeo Já fica cheio Tá? Bom, temos um equipador óptico Vou pegar uma LED Temos aqui um gavetário Cheio de componentes eletrônicos Também Porque não cabe tudo no som Nossa, a LED caiu no chão Consegui achar Temos aqui a LED Bom A gente vai usar o fototransistor Pra chavear com o negativo Então o negativo da LED Vai no pino 5 Lembrando pra identificar O polo positivo e negativo Dentro dela Vocês conseguem Tem ó Essa chapinha pequenininha E essa chapinha Que vem de um terminal E vai até o mais no meio Tá? A chapinha menor É a positiva A maior é a negativa E a perninha maior É a positiva A perninha menor É o negativo Se o LED for novo Tá? E também porque Existe um chão O lado positivo Ele é redondinho O lado negativo Ele vem redondinho E depois fica Faz um retinho Assim e depois continua É outra maneira Tem três maneiras Pra não se perder realmente Porque algumas LEDs Porque algumas LEDs Não dá pra ver por dentro E é usado Então já ficou cortado aqui E ainda tem essa daqui LED verde Ó O negativo Eu vou colocar no pino 5 Que é onde vai sair O negativo do pino 6 Que é o que a gente vai alimentar Cuidado pra não ligar errado Tá gente? Porque isso aqui queima Fácil Tá? Queima fácil Liguei errado aqui Pronto Deu um erro aqui pra encaixar Eu acho que a minha protoboard Tá um pouco ruim Então o negativo no pino 5 O positivo a gente pode ligar A gente pode ligar num resistor Que vai ligar direto Então vamos pegar um resistor Gavetinho de resistores Eu posso fazer um vídeo mostrando Tá? O meu laboratório Já adianto que não vai ficar muito tempo Pela uma novidade que tá vindo por aí Que eu vou falar em outro vídeo Galera, eu peço calma de vocês Que eu tô tentando achar aqui O resistor de 1K Pra essa noite Ah, vai esse daqui mesmo Eu nem sei Que resistor é esse Ai meu Deus do céu Vamos na paz da gambiarra Que a gente vai Meu Deus do céu Então aqui Eu vou pegar o positivo da LED E vou ligar direto no positivo Da alimentação Beleza? Agora o próximo passo É a gente pegar jumpers Vamos pegar jumpers E vamos fazer o que? A gente vai ligar o negativo Aqui do pino 6 O pino 6 no negativo E daí quando a gente acionar a LED Ele vai mandar esse negativo Pro negativo da LED Já tá com o resistor aqui Já tá com o resistor aqui No positivo Tá? E vai funcionar dessa maneira Tá? A gente vai O positivo do nosso fotoacupador Vai ligado direto no positivo E eu já vou pegar ele aqui Com o resistor Como o LED também tá ligado direto Porque eu não tenho outro resistor De 1K Ou igual aquele E o negativo Ele também vai ligar no negativo Mas como eu quero Ligar e desligar Pra mostrar pra vocês Eu vou deixar ele solto Por enquanto Agora É só colocar 2 jumpers E ligar a alimentação Então vamos pra outra bancada Que tem as tomadas Que daí é lá onde eu vou ligar Minha fonte Eu vou mostrar pra vocês Então galera Eu coloquei aqui A câmera aqui Nesse outro cenário Meu Que é a bancada De testes Tá? E galera É o seguinte Eu tô alimentando com o Arduino Eu fiz até Eu tinha Eu tinha começado já Com a outra fonte 5 volts Só que como esse resistor Ele é muito maior Do que realmente precisava Ele não acendia Nem funcionava Ou a gente não conseguia nem ver Porque tinha muita pouca tensão Então o que que eu fiz Eu tirei o resistor Eu fiz uma ligação direta Só que ainda assim Pra eu não queimar Eu utilizei 3.3 volts E como aquela fonte Não tinha 3.3 volts Eu tive que usar O Arduino Como a fonte de alimentação Aqui ligada no USB do computador Só que repara O positivo Já tá ligado No positivo direto Do foto ocupador O negativo Se eu ligo Se eu ligo o negativo A LED acende Tá Deixa eu apagar a luz Aqui pra mostrar Pronto Ó Negativo O positivo já tá ligado Então Calma Opa Nesse lado aqui da placa Não tem corrente Olha lá Então ó Ele acende Então ele é um transistor Ah mas qual que é a vantagem Eu posso usar um transistor Em vez de um fototransistor Com LED Mas como vocês puderam ver Lá no desenho O O acampador óptico Ele tem uma seguinte vantagem Então A vantagem é a seguinte É que a gente Pra ligar o transistor Ele não precisa mandar O sinal pra base Eu mando isso Através de luz A gente não tem Um contato elétrico Por isso que ele é muito usado Pra isolar Em fontes Pra isolar O 110 e o 12 volts Pra passar o 12 volts Do Pra passar o 12 volts Do Do Transformador Pra plaquinha Sem contato elétrico Porque se por acaso Deu algum pano E for 110 volts Ele não ir Pra dentro do aparelho Pra não queimar Ele pode até queimar a fonte E tal Mas você não vai tomar um choque Ou acabar indo 110 volts Pra um circuito Então Esse é um belo De um CI Pra proteção Pra prevenção De acidentes Sabe Por isso que ele é muito usado E é uma grande Grande vantagem Você usar um CI desses Tá Então Funcionando E ele tem essa vantagem Beleza Então Ele é um transistor Que a base É acionada Ou pela base Ou se você quiser Ter um isolamento Ali Você pode usar A LED No caso Do 4N25 Você tem A base Do transistor Se você não quiser Usar aqui a LED Quiser acender Ele com a LED Mas também Com a base Do transistor Por algum motivo Você tem ali O pino O pino 1,2,3,4,5,6 O pino 6 É o pino 6 É Provavelmente É o pino 6 Tá Se eu não confundir Ele no meio Do projeto inteiro É o pino 6 E galera É o seguinte Eu espero muito Que vocês tenham gostado Esse vídeo Foi um vídeo Até que rápido Simples Eu expliquei Tudo De acropador óptico Tá Eu expliquei Desde O que que é Até por dentro Dele E fiz na prática E essa é a ideia De fazer os vídeos Explicar como funciona Falar dentro Do componente Se não for um componente Muito complicado Tipo o 5,5,5 Que é muitos componentes Né E é isso daí Então vai ter mais vídeos De eletrônica Aqui no canal Eu espero que vocês tenham gostado Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho E falou Esse vídeo vai sair E eu vou estar de férias Eu tô gravando um monte de vídeos hoje Então Se por acaso Eu fiquei meio na correria É por causa disso Então é isso Falou E até mais